Chegou o momento de decidir! Imagine você junto de pessoas prontas para melhorar o mundo e que querem o mesmo que você! Imagine que todo o seu esforço trará mais que um 10, mais que um 5! Imagine que os horizontes de uma vida se abram nesse instante para você! Venha fazer parte desse time! Vestibular Mackenzie Campinas 2015, segundo semestre! Vestibular Mackenzie Campinas 2015, segundo semestre!